A Ucrânia começa a recrutar prisioneiros para aumentar o número de tropas na linha da frente. Mark Rutte diz ser uma honra garantir o apoio dos 32 países aliados à candidatura de secretário-geral da NATO. Dois soldados israelitas mortos em ataque do Hamas na cidade de Gaza. A pausa tática anunciada por Israel trouxe pouco alívio aos palestinianos. Sunak diz que qualquer pessoa com informação privilegiada que tenha participado em apostas sobre a data das eleições deve ser expulsa do Partido Conservador. O exército ucraniano começou a recrutar prisioneiros para aumentar as fileiras na linha da frente. Os prisioneiros podem recuperar a liberdade na condição de continuarem a lutar até ao fim da guerra com a Rússia. Cerca de 3 mil prisioneiros já se alistaram. A Ucrânia sofreu pesadas perdas na linha da frente nos últimos meses e as tropas que sobreviveram estão exaustas e em menor número. Este novo processo de recrutamento tem em vista a mobilização de mais soldados, mas pode demorar meses. Ainda assim, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está otimista. A Romênia, que é membro da NATO, também anunciou na quinta-feira que vai doar um sistema de missões Patriot à vizinha Ucrânia, uma vez que as forças do Moscovo continuam a bombardear áreas civis. A doutrina de armas nucleares da Rússia pode mudar. A possibilidade foi levantada por Vladimir Putin em resposta ao armamento nuclear de baixa potência que está a ser desenvolvido pelos adversários da Rússia. Declarações do presidente russo em Hanoi, numa conferência de imprensa que encerrou duas visitas ao Vietnã e à Coreia do Norte, onde assinou um pacto de defesa. Putin disse não descartar, enviar armas para Pyongyang, mas não espera que norte-coreanos se juntem à invasão da Ucrânia. O primeiro-ministro cessante dos Países Baixos, Mark Rutte, disse ser uma honra ter garantido o apoio dos 32 países aliados à candidatura de secretário-geral da NATO. A nomeação do neerlandês poderá ser selada numa reunião de embaixadores da NATO nos próximos dias, ou então quando o presidente norte-americano, Joe Biden, e os líderes dos restantes países-membros da aliança se reunirem para uma cimeira em Washington no início de julho. Após o anúncio da retirada da candidatura do presidente Romeno, em declarações aos jornalistas, Rutte explicou as razões que o motivaram a entrar na corrida para liderar a NATO. Eu acho que não tinha procurado antes, mas com tudo o que acontece na Ocrânia e a instabilidade do mundo, e um monte de pessoas pensavam que eu pensava que eu poderia poder, eu pensava que você não poderia ter a esquerda. E isso é um incrível interessante funcione. Boa noite! Rutte protagonizou uma série de polémicas à frente do governo neerlandês no início de 2021. O terceiro governo de coligação que liderou demitiu-se devido a um escândalo com benefícios estatais que foram retirados injustamente a milhares de famílias. Alguns meses depois, Rutte provou ser um mestre da sobrevivência, liderando o Partido Popular pela Liberdade e Democracia, à vitória nas eleições nacionais e formando uma quarta e última coligação de governo. Dois soldados do exército israelita foram mortos na quinta-feira num ataque com morteiros reivindicado pelo Hamas na cidade de Gaza. Trata-se de dois reservistas. Foram identificados como Omer Smadga, 25 anos de Ganot Hadar, e Sadia Yaakov Derai, 27 anos, natural de Tel Aviv. Sobe para 314 o número de soldados mortos na ofensiva terrestre de Israel na faixa de Gaza. Entretanto, a crise humanitária agrava-se no enclave palestiniano à medida que os combates prosseguem. Os camiões de ajuda estão parados por causa do encerramento das passagens. Grupos de apoio humanitário reiteram os apelos a um cessar-fogo e à reabertura da passagem de Rafah. Mais de 1 milhão e 300 mil palestinianos deslocados estão a abrigar-se em campos de tendas e apartamentos apertados sem comida, água ou medicamentos. Vão tentando sobreviver às temperaturas elevadas e aos pesados combates. Havia esperança de que um corredor seguro prometido pelos militares israelitas no domingo ajudasse a melhorar a situação. Ainda assim, dias depois, a chamada pausa tática trouxe pouco alívio. O primeiro-ministro britânico disse estar incrivelmente irritado com as elegações de que alguns candidatos do Partido Conservador fizeram apostas sobre a data das eleições legislativas. Rishi Sunak defendeu que qualquer pessoa com informação privilegiada que tenha participado em apostas deve ser expulsa do partido. As declarações foram feitas durante um debate no programa BBC's Question Time, da emissora pública, no qual os líderes dos quatro maiores partidos políticos do país responderam a questões do público em estúdio. Em Madrid, a comunidade francesa que vive em Espanha reúne-se para assistir à estreia da seleção no euro. O evento desportivo foi ofuscado pela convocação de eleições legislativas antecipadas após a derrota do partido do presidente Emmanuel Macron e a vitória da extrema-direita nas europeias. No centro de todas as atenções está o craque Kylian Mbappé, que pediu aos franceses que fossem às urnas votar contra a ascensão do extremismo. Ele representa um lado ou uma parte de França que ele estava como nos suburbos e penso que toda a gente na França tem que ser valorizada. São exemplos ao final e a mim, também porque comparto suas opiniões, então obviamente me parece bem. Os partidos da seleção francesa é já um dos poucos sete onde se pode ver os franceses cantando ao Unísino. No próximo dia 30, acudirão a as urnas divididas. No consulado de Madrid, dezenas de cidadãos franceses tratam dos processos para poderem votar. O partido de Marine Le Pen venceu as eleições europeias com mais de 30% dos votos. Algumas pessoas foram colocadas de direita e de esquerda, então a única opção que eles veem que eles não tentaram ainda é a direita. Mas em Espanha a abstenção prevaleceu, apenas 28,7% dos eleitores franceses recenseados foram às urnas. E aqui o partido de Le Pen ficou em terceiro lugar com 12% dos votos. O objetivo é fazer a nossa votação de votação. Eu fiz para as eleições europeias primeiro, mas agora percebemos que há muito mais pessoas que estão fazendo isso, porque percebemos as consequências que ele teve. O partido do eurodeputado Rafael Glucksmann venceu em Espanha, nas europeias, com 21% dos votos. Ao lado do consulado, o professor Nicolas Rossinol e os colegas distribuem propaganda para a nova frente popular. Não tivemos muito tempo, não nos deixou nada de tempo para mobilizar a gente, mas tentamos que mais gente vote. Enquanto os franceses decidem o futuro do país, em eleições cruciais, a seleção francesa continua a jornada no euro. Por um momento, os adeptos esquecem as diferenças, pelo menos até ao apito final. Os ventos do norte de África estão a fazer subir as temperaturas no sul da Europa, em países como a Itália e os Balcãs. Oito cidades italianas receberam avisos de alerta máximo devido ao calor. Os especialistas temem que este possa ser o ano mais quente que há registro, batendo o recorde 2021 de 48,8 graus. As elevadas temperaturas têm um grande impacto no corpo humano e os investigadores explicam de que forma este fenómeno nos pode afetar e levar à exaustão. Se ele vai abaixo de 40 graus, nós estamos entrando em uma zona de risco de risco. Algumas pessoas vão estar bem, algumas pessoas não, mas isso é onde as problemas começam a acontecer. Então, os órgãos do corpo podem começar a falhar, ou at least começar a funcionar mais optimamente. O motivo para isso pode ser o que é chamado de proteína denaturas. Então, proteína, os seus formos de forma mudanças e alguns deles começam a partir de volta. Você vê os primeiros sinais de cozinha, efetivamente. As temperaturas e a umidade muito elevadas podem provocar o colapso do corpo humano durante um período prolongado. Isto porque, quando já existe demasiada água no ar devido à umidade, o suor não tem para onde ir e escorre do nosso corpo em vez de evaporar. O que significa que não vai causar um grande efeito no arrefecimento corporal. Na semana passada, as autoridades gregas foram obrigadas a encerrar a acrópole porque as temperaturas ultrapassaram os 40 graus. Em alguns países, a população está aconselhada a não sair de casa. Em Portugal, este fim de semana, não se esperam temperaturas superiores a 27 graus. A Espanha é a segunda equipa a chegar aos oitavos de final do Euro 2024, depois de vencer por 1 a 0 a campeã Itália, que este ano defende o título. La Roja esteve sempre no controle do jogo, mas precisou de um autogolo de Ricardo Calafiori para decidir o resultado. O próximo jogo da Itália contra a Croácia é agora crucial para os Azurri assegurarem o segundo lugar no Grupo B e permanecerem na competição. No Grupo C, Inglaterra e Dinamarca empataram 1-1. O primeiro gol de Harry Kane no Campeonato Europeu não foi suficiente para garantir aos Três Leões um lugar nos oitavos, após Morten Juhlmann manter as esperanças da Dinamarca vivas graças a um remate fora da área. No outro jogo do Grupo C, Eslovénia abriu o marcador contra a Sérvia na segunda parte, após uma brilhante recuperação de bola, seguida de um rápido contra-ataque. Mas Luka Jovic do AC Milan acabou com os festejos da Eslovénia com um cabeceamento tardio no minuto 95, igualando o marcador. No entanto, as hipóteses da Sérvia estão por um fio, com o país dos Balcãs a ocupar o último lugar do grupo.